Uma história verídica, baseada nas vidas de Michael e Margareta Sattler. O ano é 1525. A Igreja Católica Romana uniu a Europa por mil anos. Agora a autoridade de Roma está sob ataque de três frentes. Invasores turcos do leste ameaçam invadir a Europa. A reforma dividiu a Europa em dois mundos, católico e protestante. Os camponeses estão começando a rebelar-se contra as pesadas taxas. Numa distribuição comeve Os Radicais, versão brasileira do Glamix Rio. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Deus do céu Meu Deus Fique calmo Eu estou com medo Deixe-me passar Este é um sacrilégio Parem Esta é a casa de Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parecia tão claro para mim Quando tudo começou A igreja católica romana Tinha deixado de ser A guardiã da fé para as massas E aos olhos de muitos Se tornar a opressora Levados ao desespero Pela praga e pela fome Bandos de camponeses Se levantavam contra a tirania da igreja Em seus atos de rebelião Eu estava certo de que via a mão de Deus Então eu Wilhelm Helbling Deixei a carreira de padre Eu acreditava que com o apoio dos camponeses A igreja corrupta poderia ser vencida E substituída pela verdadeira igreja Não só reformada Mas restaurada aos princípios das escrituras Comecei minha procura Enquanto Michael Settler Ainda era um coletor de taxas Para o mosteiro de São Pedro É o Hoffman de novo Nossa senhora acredita Que temos sido falhos Na coleta de taxas e aluguel Eu taxei Não há mais o que taxar agora Eu sei disso Ele não Talvez se eu mesmo recebesse o senhor Hoffman É um problema que eu passaria adiante Tenha cuidado Michael Ele é o senhor zeloso Sua graça Alguma notícia do leste Senhor Hoffman Tudo mal Não há nada entre nós e os malditos infiéis A não ser Viena Tudo mais ao leste morto Ou escravizado É Ouvimos histórias horríveis Não tão horríveis como a verdade Você decepa o braço do miserável E ele continua lutando Sem dúvida Um flagelo de satanás O inverno está pesado Espero que isso ajude O que pode ajudar É o ouro Podemos vencer os turcos, Prior Se tivermos os recursos para isso Taxas Sempre acaba nisso, não é mesmo? Inimigos dentro Inimigos fora Estamos tão preocupados com os inimigos de dentro Como com os inimigos de fora Se Deus quiser Isto vai ajudar Quanto? Quarenta e sete guilders Cada vez menos A praga e a fome tomaram tudo Sobrou Muito pouco para eles Prior Se os turcos saquearem Viena Não sobrará nada No entanto Não fazemos aos nossos nenhum favor Se os salvamos da espada dos turcos Para sobrecarregá-los com taxas Deve haver mais dinheiro para coletar É impossível tirar sangue deles Então você tira deles o que puder Suas listas estão completas? Vou pelos batismos Ouvi falar sobre esses radicais Esses anabatistas Eles se recusam a batizar suas crianças Melhor que uma pedra fosse amarrada em seus pescoços Melhor é seu livro de coleta Cada vez que uma criança não é batizada Mais um nome fica fora da lista Centenas de nomes Centenas de crianças Deveríamos nos preocupar Pela proteção de suas almas? Se não pararmos os turcos Prior Não haverá almas para se proteger E você vai embora- reconhecer E você vai cá Eram os dias do anticristo. Nós acreditávamos que Satanás estava solto na terra. Mas qual era o rosto dele? Alguns diziam ser os turcos infiéis. Outros diziam que eram os reformadores Martinho Lutero e Ulrich Zwingli. Alguns diziam ser o Papa. E outros ainda diziam ser aquelas pessoas que vieram a ser chamadas de anabatistas. É sua intenção que esta criança receba as bênçãos prometidas por nosso Senhor? Sim. Um filho de Cristo? Um inimigo de Satanás? Amém. Então eu declaro este bebê preparado para receber o batismo. Embora Zurique tivesse se desligado da igreja católica, suas congregações ainda mantinham muitas práticas romanas, como a missa e o batismo de bebês. Andrew Reisman. Eu o recebo na comunidade do povo. Eu o recebo para uma igreja livre da tirania da norma católica, para seguir o Cristo, sem interferência de papas ou bispos. Eu o batizo, Andrew Reisman, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu o recebo. Nos braços do inferno! Isto não é batismo! Como ousa? Eu falo com a autoridade das Escrituras. Batizar uma criança não significa mais do que molhar uma vaca. Isto ainda é um sacramento. Um sacramento de Satanás. A mentira do Papa. Saiam da minha igreja! Vejam! O fantoche do Papa. Guardas! Chamem a guarda! Ouça a razão. Para seguir a Cristo, precisamos escolher, acreditar. Um bebê não pode escolher. Minha igreja não será palco para o seu debate. Não é meu debate, irmão. Eu pergunto. Cristo alguma vez batizou uma criança? Os seus discípulos. Batizaram. Saiam! Saiam daqui! Este sacramento é a mentira do Papa! Levem eles daqui! Não batize os bebês! Não batize os bebês! Este sacramento é uma mentira! É um grande sacrilégio! Não batize! O cantão suíço de Zurique era presidido pelo pastor e político Ulrich Zwingli. Um aliado que, nós pensávamos, ajudaria a completar a restauração da igreja. Você invade! Interrompe um serviço que transcorre em paz! Em nome de quê? Consciência! Em nome de Cristo! Então você reclama a autoridade do Papa. Eu pensei que tínhamos concordado que um homem deve ser livre para seguir sua própria consciência. Desde que esta consciência seja guiada pelas escrituras e não pelo conselho municipal. Mudanças só podem acontecer quando o povo está pronto para elas. Atos tolos e impensados só criam resistências às mudanças. George, podemos ouvi-lo, Ulrich. Se você tem um caminho melhor. As opiniões estão divididas no assunto do batismo dos bebês. Eu tenho certeza de que os desentendimentos são sinceros. Você já falou contra o batismo de crianças. Quando você era ministro, não batizou crianças? Só até perceber o erro dos meus caminhos. Ah, então concordamos que homens de boa vontade podem mudar de vida. O batismo é assunto que deveria ser decidido pelos líderes da igreja e não por mercadores. Eu tenho em mente um debate público. Centrado no assunto do batismo de bebês. Aberto a todos. Nós podemos discutir se uma criança batizada é uma criança salva ou meramente molhada. E quem julgará esta disputa? O conselho? Um conselho eleito pelos cidadãos. Se vocês mexerem com o povo de Zurique, então o conselho ouvirá. E se não... Vocês terão que aceitar seu julgamento. Um Altman Weber. No ano de nosso senhor 1524, nenhum pagamento. No ano de nosso senhor 1523, metade do pagamento. Prorrogamos seu débito por causa de sua promessa de acertar estas contas, Altman. Meu senhor, o povo não pode comprar comida. Eles não têm dinheiro nem para pagar meus serviços. Certo. Confisquem a impressora dele. O quê? Não. Não, 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 por favor. Não, 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 Prior, não, não. Como posso pagar se eu tenho esperanças de lucrar? E como pode a igreja sobreviver se seus cidadãos se recusam a cumprir suas responsabilidades? Deve haver alguma outra maneira. Talvez. Ao invés disso, levem seu gado. Prior. Prior. E as galinhas. Não. A igreja deveria alimentar seu rebanho e não tosqueá-lo. Não temos dinheiro. Como vamos comer? Margarita. Sim, irmã. Você pode vir? Agora? Por favor. Sim. Com licença. O bebê está morto. O bebê está faminto. Por isso não pode dormir. Meu Deus. Há quanto tempo? Desde ontem ela não desiste dele. Leite. É tudo o que ele precisa. Eu não tenho leite. Ouça, Úrsula. Você fez tudo o que podia. O bebê está... Tudo o que ele precisa é de leite. Ajude-me aqui, irmã. Por favor. Obrigada. Calma, mãe. Me desce o filho. Assim. Ele vai ficar bem. Amanheceu, Prior. É verdade. Não está precisando de uma refeição, está? Não, obrigado. Quebramos o jejum. Pela sua aparência, não tem comido muito. Bom dia, irmã. Bom dia, Prior. Podemos conversar? Não. Não? Eu vi uma criança morrer de fome ontem à noite. A mãe dela enlouqueceu. E agora? Você vê aquele homem lá, o tipógrafo? Ele passa fome para dar comida ao filho. É, eu sei. Você sabe, não faz nada. Mas esta é a lei. Por que a lei não se aplica ao coletor de taxas? Pode me dizer isso? Viveriam açoitá-lo até a morte. Margarita. Margarita. A lei. Eu vou falar com o abade. Tente a concubina dele, será mais proveitosa. Agora já chega. Oh, Michael, você pode ser santo, mas eu não acredito quão cego você é. O que você quer que eu faça? Ah, fazer? Por que não me traz uma galinha para o caldo que eu sirvo? Teria que roubá-la. Eu não reclamaria. Perderia sua alma por uma galinha? Não, mas parece que você perderia. Margarita, eu... Licença, Prior. Tenho muito o que fazer. Uma festa adequada para os nossos convidados. Não acha, Prior? Sim, sua graça. Isto merece uma grande contribuição em troca. É, sem dúvida. Mas, sua graça... O que você queria? As irmãs, sua graça, estão sem os recursos para alimentar os famintos que vêm a elas. Situação terrível. Nós lhes damos tudo. As coisas vão além da fome. Há reclamações sobre a igreja. Mendigos sempre culparam e sempre culparão as outras pessoas por suas privações. É mais do que conversa de mendigo, sua graça. Algumas das irmãs acham que, a menos que baixemos as taxas e aluguéis, as reclamações podem se tornar uma revolta. Não se pode estender a fofoca de mendigos a assuntos de fé, Michael. Isto não pode ser tolerado. Sim, é claro, mas... Você já viu isto? Não. A tolice de Gutenberg tem sido usada como instrumento de aliciamento. Eles imprimem isto às centenas. Qualquer um que saiba ler se transforma em teólogo. E de onde vem? Vem do sul. Perto de Zurique. Trabalho dos radicais prior. O povo os chama de anabatistas. Eles promovem heresia. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E a escritura? Sem interpretação. Ela incita a rebelião. Nós precisamos ficar de ouvidos atentos. Espero ouvir bem para reconhecer os inimigos da igreja. Os turcos infiéis que o arquiduque Ferdinando combate. Estes inimigos podem ser ouvidos pela mais simples noviça. Mas o inimigo que ameaça de dentro, para vê-lo é preciso um ouvido aguçado. Os inimigos, prior. Precisamos manter os ouvidos atentos. Zurique, Suíça. Território protestante. Falamos em reforma. Falamos em deixar os caminhos do Papa e aceitar as escrituras. No entanto, vejam. No lugar das taxas cobradas em nossas congregações por Roma, agora temos um conselho que nos cobra dízimos. Em lugar dos mosteiros que nos indicavam padres, agora temos pastores indicados por um conselho secular. Nossa igreja ainda tolera imagens de escultura. E finalmente, nós temos esta questão do batismo. Vocês dizem agora que porque Cristo não nos ensinou nem a favor nem contra o batismo de crianças, que o Velho Testamento é decisivo. Que o conserto que o povo de Deus fez através da circuncisão, agora é selado através da esperança do batismo feito em crianças. Eu digo... Mentira! Eu afirmo, o batismo feito em crianças é uma mentira. As escrituras não mudaram. O batismo deve ser uma escolha de livre arbítrio. E tal escolha não pode ser feita por crianças. E se esse conselho continuar com esse conceito de batismo, não ajudará em nada as crianças. Somente amaldiçoará essas crianças. É um assunto muito delicado este do batismo. Extremamente delicado. Mesmo assim, quanto mal poderia vir em abandonar a prática de molhar os bebês? Dependemos dos cereais que recebemos dos cantões ainda controlados por Roma. Mais mudanças e aí seremos cortados. Esta lógica é absurda. Se nossa preocupação é agradar a Roma, não deveríamos ter nos separado desde o início? Você acha que se decidirmos a favor deles, a discussão vai acabar por aqui? Ele está certo, Jacó. Há mais aqui do que o batismo de crianças. Esses radicais ameaçam a estabilidade do governo de Zurique. Tem um filho nas fileiras deles. As suas são fortes, mas não são traiçoeiras. Zurique, estas pessoas que chamamos de radicais foram nossos alunos. Nós não os conhecemos como amigos, companheiros em nossa briga com Roma. Tem que haver uma certa concessão. A fé é uma coisa frágil. Não é suficiente estar contra a Roma. Zurique deve permanecer unida como se fosse uma só. Uma fortaleza cujo fundamento é o batismo de todos os cidadãos ao nascerem. Só então poderemos nos unir contra nossos inimigos. Então, a disputa já está decidida. Não vão aceitar. Eles insistirão em mais debates. Debater é bom, mas com certeza deve haver um fim para o debate. Uma igreja, uma cidade sem disciplina, inspira o caos de vida e conquiste, os romanos costumavam dizer e o Papa Romano ainda o diz. O Conselho preparou suas regras sobre o assunto do batismo de crianças. O cantão de Zurique, em todos os aspectos, aceita os argumentos e posições articulados pelo pastor Ulrich Zwingli. Este conselho também declara a sua autoridade para executar os resultados deste debate. Resultado? Qualquer pai que não batizar seu filho, dentro dos próximos sete dias, perderá os direitos de cidadania e será banido do cantão de Zurique. O quê? Felix Muntz e Corran Grebel, como cidadãos, são ordenados, sob ameaças de prisão, a se eximirem de quaisquer outras discussões sobre o assunto aqui julgado. Não se preocupe, eu continuarei o meu protesto. O Conselho também se julga no direito de fazer julgamento sobre aqueles que não são cidadãos do cantão de Zurique. Julgamento? Wilhelm Helbling, George Blaurock, Johannes Brotley, Andreas Kattelberg e Ludwig Hetzel, tem oito dias para deixar todos os territórios dentro da jurisdição deste conselho. Vamos. Eu digo que nossa esperança é o norte, em nossos campos. Os plebeus começaram a se revoltar contra seus senhores. A palavra de Deus deve incitar a fé e não guerra de espada. Zurique, temos que continuar aqui. Os camponeses precisam de líderes. Os camponeses precisam ouvir os ensinamentos de Cristo e não gritos e guerra. Além disso, fomos silenciados. A verdade não pode ser silenciada. Zurique é o nosso lar. No meu lar, não. Podemos começar em outro lugar. Com o apoio dos camponeses, podemos construir uma nova igreja. A verdadeira igreja não pode ser construída com violência. Eu digo que fiquemos em Zurique. Seja qual for o preço. Norte. Os camponeses. Lá está a nossa esperança. Batize-me. Batize-me. Batizar? Irmão, eu não posso. Assim você pode e você deve. Por quê? Fomos ordenados a submeter os não batizados ao batismo. Estou certo? Claro. Tem razão. Mas, ao rejeitar o batismo de crianças, não estaria rejeitando o meu próprio? Se desafiarmos o conselho, seremos presos. Presos, não. Seremos libertos. George, está certo. Melhor uma prisão de pedra do que uma prisão de falsas convicções. Batize-me, irmão. Rebatismo é um crime. Não, rebatismo não. Mas um primeiro e verdadeiro batismo. Irmão, irmão George, você está triste por seu passado de pecados? Há, há muito pelo que está triste. Há muito. E estou. Ao aceitar o sinal de batismo, é sua escolha proclamar sua fé perante Deus. E na presença destas testemunhas... Sim. Deus me ajude a ser forte. Então, eu o batizo. George Blaurock. Em nome do Pai. De Jesus Cristo. E do Espírito Santo. Me dê sua mão, irmão. Irmão George, assim como Cristo foi ressuscitado da morte, pela glória de Deus, agora ande em novidade de vida deste dia em diante. E assim ficamos conhecidos como os anabatistas, aqueles que se rebatizam. Para aqueles que governavam a Europa, que viam o batismo de bebês como uma marca de cidadania, tínhamos cometido o maior crime de traição. E assim ficamos conhecidos como um primeiro dia em dezembro. Não pode ser confiável. Aqui tem banho de graça e boba, vamos. Vamos, vamos, Há aqueles que acreditaram nele, Jesus disse Se seguir-lhes meus ensinamentos, sereis de fato meus discípulos Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará Ah, senhor Livres Livres Entre Prior, a irmã Margareta procura o senhor A esta hora da noite? É sobre um tipógrafo e o senhor Hoffman Hoffman? Pegue meu cavalo Não, não, não Não, não Não, não 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 Me larga, me larga Me larga, me larga Pegue meu cavalo Margareta Me solta, tira a mão de mim Tira a mão de mim Tira a mão de mim Oh meu Deus Por favor Você está em terra sob a administração de meu mosteiro Exatamente Não deveria ter que fazer o seu trabalho O que, o que em nome de Deus, o que ele fez? Seu tipógrafo tem estado muito ocupado Conhecereis a verdade Ana Batista Você sabia sobre isso? Conheci o trabalho, mas não a fonte É uma profissão de fé De traição O que o homem fez? Fez porque estava com fome Este homem é um traidor É um herege Com que ordens? Com que autoridade? Pequei por causa da inveja Sim Mais uma vez, prior Sim Pequei por causa da preguiça Continue E pensamentos impuros Por homem ou mulher? Por mulher, prior Uma mulher em especial Que mulher? Ela Ela vem pela porta da cozinha Certo Doze pai nosso E uma semana lavando panelas Mas prior A cozinha Posso vê-la de novo? Conquistamos nossas dúvidas Ao enfrentá-las E não nos escondendo delas Não é assim? Mas prior Agora vá E não peque mais Bom dia Você me assustou Desculpe Onde estava? Acho que eu estava me escondendo Por que alguma coisa errada? Ah Espera Deixa eu ajudá-la Obrigada Então Bem Eu tenho pensado muito ultimamente Você pensa demais Sobre a igreja Como sempre Tem sido difícil Para nós, não? Sempre foi difícil Para monges e mulheres Inimigos naturais Eu não quero que seja assim Ah Isso é reconfortante Tenho uma coisa Para contar, Margareta Ficaria surpresa Se não tivesse Estou indo embora Embora de onde? Do mosteiro Da igreja Da igreja? Oh meu Deus Eu pensei muito sobre isso Você mesma me disse Que aquelas paredes de São Pedro Eram muito seguras Você disse que eu não tinha Nem que olhar para fora Se não quisesse Bom Eu Eu nunca quis Mas Ultimamente Eu Eu não consigo olhar Para outro lugar Deixar as paredes É uma coisa Mas Deixar a igreja É bem diferente Eu nunca forçaria Sua consciência, Margareta Não estou pensando Na minha consciência, Michael Você será um homem marcado Não poderá ficar em território austríaco Eu sei Eu sei Eu Eu só tinha que Eu tinha que ver você antes de ir Para dizer Para Para contar que Para dizer Dizer adeus Não tem compaixão Não tem compaixão, não é? Talvez se você pedisse por compaixão Nem sei para onde eu vou Eu só Só sei que Que preciso procurar A paz que me iludiu no mosteiro Eu Não posso oferecer Nenhum título Não posso nem oferecer Segurança ou conforto Mas posso Oferecer Poderia Oferecer O O meu pedido De casamento Está Me pedindo Para ir com você Já tínhamos sentimentos Um pelo outro Antes Você entrou para o convento Eu para o mosteiro Eu tinha Esperança que Você pudesse Ainda sente alguma coisa por mim? O maior preço Que tive que pagar A igreja Foi não poder Expressar meus sentimentos Por você Se você for comigo Pode ter que pagar Um preço maior ainda Sim Está pronta Para arriscar tudo E ir comigo? Sim Margarita Deus abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Eu Não sei ainda Para onde vou Não importa Aonde tu fores Irei também Teu povo Será meu povo E teu Deus Meu Deus Liberdade Esta é a promessa Da palavra de Deus Nas escrituras Ouçam o soar Desta palavra Foi numa igreja rural Nas redondezas De Zurique Que conheci Michael E sua nova mulher Margareta Liberdade 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 Você conhece Aqueles dois? Não Eu não conheço Não Liberdade Para caçar Nas terras Dos nobres Vocês Pedem Por justiça divina Irmão Irmãos e irmãs, liberdade da opressão começa com liberdade em Cristo. E liberdade em Cristo começa com um sinal de que vocês estão prontos a seguir a Cristo. O sinal do batismo adulto e voluntário. Todos os que estão prontos a seguir este sinal, venham à frente e juntem-se ao meu redor. Não! Batize-o! Eu não posso, senhora. Ele está à morte. Como pode condenar sua alma? Água é só um sinal. Não pode salvar. A alma de seu bebê está protegida por sua inocência. Você! Você pode batizar? Não posso. Eu não sou mais padre. E o seu juramento? Meu juramento era dos homens e não de Deus. Você! Você pode me assegurar que a alma do meu bebê não se perderá? Não. Não posso. Miserável traidor! Siga! Eu vejo um homem de Deus. O que você vê é um homem com dúvidas. Estas florestas refugiam muitas pessoas que têm dúvidas. Você veio para ser rebatizado? Diemos de muito longe e temos muitas perguntas. Eu sou Wilhelm Helbling. E lhe darei as respostas que puder. Pensamos que quando Zwingli rompeu com Roma, que tudo era uma questão de tempo. Mas Zwingli demonstrou que não era melhor do que Lutero para terminar o trabalho. Então temos que continuar. Sim? Completar a reforma, restaurar a igreja à pureza de seus primeiros dias. É uma grande ideia. Como pretende levá-la adiante? Os camponeses estão começando a procurar liderança nos anabatistas. Lutero lhes virou as costas. Roma tem estado muito ocupada com os turcos. Quando os plebeus vencerem os nobres, teremos a base para nossa igreja. Eles podem descobrir que seus ancinhos e machados não são páreo para espadas e pólvora. Eles, Michael. Nós somos numerosos. Temos a justiça do nosso lado. Bem, mesmo assim, uma revolta é uma maneira pobre de recriar uma igreja fundada com amor e sofrimento. Uma pequena adaptação a fazer por uma igreja fundada na palavra. Há um lugar para você, Michael. Precisamos de homens com mente clara, homens letrados. Pense nisso. Uma chance de ser independente, livre. A ideia é certamente atraente. Embora eu sempre tenha pensado em liberdade, como um estado de espírito, não uma coisa externa. Você, meu amigo, esteve no mosteiro muito tempo. Pense neste assunto. Estarei pregando esta noite novamente. Talvez eu passe aqui para te buscar. Uhum. Você tem um bom homem aqui. Sim, eu sei. E ele é uma boa mulher? Fico feliz que a prova. Mas você, eu suponho, não me aprova. Não sei o suficiente sobre você. Pode perguntar. É casado? Está, sim. Filhos? Um. Uma linda garotinha. Mary. Por que não estão com você? Por que não estão com você? Eu não sou exatamente um homem que viaja em segurança. Meu marido precisa de paz. Precisa de tempo. Ele não precisa ser pressionado por esses planos perigosos. Eu sei que pressiono muito, mas é só porque creio profundamente, porque tenho trabalhado muito por tanto tempo e porque agora, finalmente, estou muito perto. De que? Acabei. Pronto. Deve valer uns quatro guilders. Valerá três. Quando fizer o barrado. Poderia começar hoje à noite, mas Wilhelm já vai passar. Quer ver junto? Acha que ele se importaria? Wilhelm? Ele é um tipo diferente. Tipo perigoso. Um sinal de fé. Ou ambição. É provável que ele descubra que aqueles que usam a espada morrem pela espada. A espada? Eu não quero que esteja ao lado dele quando ele descobrir isso. Não se preocupe. Um monge pode ser um maltecelão, mas como soldado é pior ainda. Hum. É, acho que o Wilhelm não gosta de esperar. Ah, então vou pegar minha capa. Michael Satter? Sim, o que deseja? Venha conosco, por favor. Para onde serei levado? Zurique. Orders do Conselho. Será melhor não resistir. Eu não tenho razão para isso. Então venha comigo. Michael! Marganeta! Venha logo! Marganeta! Michael! Escapei da cilada armada contra Michael e os anabatistas Félix Muntz, George Balrock e Conrad Grebel. Eu não era ovelha que se pega facilmente. Está muito frio aqui. Quem sois vós, meu senhor? Não, pastor Ulrich Zwingli. Zwingli? Fique aí. Eu trouxe cedar quente. Por que eu estou preso? Deixe-me perguntar, quem é você? Michael Sattler. Temos informações de que você fazia parte do mosteiro de São Pedro, na Floresta Negra. Era prior antes de sair de lá. Prior? Sim. É comum monges de ordens inferiores fugirem com seus tesouros. Mas um prior? Deixei meu tesouro também. Diga-me o que fez juntar-se aos anabatistas. Eu não me juntei a nenhum grupo. Mais um pouco de cedra? Por favor. Temos informações de que você esteve em companhia de um de seus líderes, um homem chamado Wilhelm Rubin, que foi banido. Banido? Não sabia que ele foi banido. Apenas tinha algumas perguntas, para as quais ele pareceu ansioso em prover respostas. Um homem que tem perguntas. Agora eu posso entender. Diga-me o que pensa das respostas de Rubin. Eu não decidi ainda. Ele parece decidido a separar o trabalho de Deus dos homens. Nem sempre é uma distinção fácil de se fazer. Deguste-vos no S disputando. Espero que os ensinamentos de Cristo sejam mais que uma questão de gosto. Eu também. Então, concorda que alguma autoridade é necessária, especialmente em questões espirituais? Sim, eu creio em autoridade espiritual. Eu nem deveria debater com um prior. Então, diga-me, qual é a sua opinião na questão do rebatismo? Eu sei que no século XIII, Roma conduziu uma inquisição contra vários grupos que praticavam o rebatismo, mas, já que estamos no século XVI e eu rompi com Roma, acho que estou em dúvida. Resposta prudente. O que é isso? Uma declaração de que você não foi rebatizado e não clama fidelidade àqueles que foram. Isto representa alguma dificuldade para você? No momento, não. Espero que não. Há apenas um aviso. Cuidado com Willowyn Rubin. Parece determinado. Ele é obstinado e companhia perigosa para alguém com perguntas. Michael foi solto na manhã seguinte. Um homem com perguntas tinha o direito à liberdade naqueles dias. Não era tão fácil para homens com respostas. Zwingli estava começando a mostrar o mesmo entusiasmo de Roma ao executar as ordens da igreja com o poder do Estado. O conselho ordena que os anabatistas sejam colocados na prisão a pão e água pelo tempo que for necessário, para que os prisioneiros reconheçam a autoridade deste conselho eleito para decidir questões seculares e espirituais. Acontece aqui também? Sim. Não. Homens na prisão e eu estrago um tecido. É tarde. Michael, vinha para a cama. Uma linha ruim e eu estrago o trabalho de uma semana. Devo ter misturado errado essa tinta. Já começamos há seis meses e ainda temos muito o que aprender. Não estrague o meu mau humor com a sua lógica. Minha cara. Já estragou o suficiente hoje. Não ouse manchar o meu vestido. Território católico. Para um homem de consciência, poucas coisas são tão terríveis como a dúvida e a insegurança. Mas para todo homem acossado pela dúvida, havia uma multidão cheia de convicção. Milhares prontos a fazer guerra contra seus opressores romanos. Certamente Deus estava pronto a derrotar a igreja corrupta. Tratando de mulher. Tratando de mulher! Tratando de mulher! A CIDADE NO BRASIL 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 NENHUM HOMEM PODE SERVIR A DOIS SENHORES NÃO PODEI SERVIR A DEUS E A MAMON Pastor Satra Sim Margareta Sim Temos esperado vocês Há quanto tempo? Uma hora no máximo Mandarei Gunther junto Obrigado Tempo ruim para vender Não o suficiente, aparentemente Onde estaria indo? Até a Orbe Para vender meus produtos Não por este caminho Não? Tempo ruim para vender E quando é bom? Bandidos Perdemos três ou quatro viajantes Em apenas um mês Meu negócio é urgente Posso cuidar de mim mesmo Suponho que eu possa esperar Isso seria melhor Nem todos os machados nesta floresta São generosos como o meu Apesar dos constantes perigos Crescemos em número Nos tornamos uma igreja oculta Forçada a se reunir secretamente Em cavernas, celeiros e clareiras Só temos um Senhor Jesus Cristo E ele é tudo o que precisamos Mas precisamos tomá-lo para nós mesmos Percebem? Precisamos receber o batismo Que nos leva do velho homem Para o novo Precisamos estar separados Do resto do mundo Em questões de fé Mas pastor As escrituras dizem Dai a César Faremos isso? Somos obrigados a pagar taxas Ao duque Mas não precisamos coletá-las Não precisamos aceitar sua proteção Não precisamos fazer juramentos de lealdade A nenhum governo Não reconhecemos Nenhuma autoridade Sobre a igreja A não ser a de Deus Eu não podia acreditar no que Michael estava dizendo Uma igreja sem apoio Sem proteção de cidade ou estado Uma igreja sem espada Ou serviço a reis e duques Era uma visão completamente fora da realidade Michael, você está enganando essas pessoas Essa é uma forte objeção Você enche seus corações com sonhos Nunca houve uma igreja que durasse Sem um rei ou papa por trás Isso nunca acontecerá Me parece que começamos muito bem Só porque estamos em pequeno número Eles não notaram Quando isso acontecer Vão nos transformar em pó Onde construiria a igreja? Não, entre Alfenas e Pinheiros Ouça-me, Michael Estrasburgo Ah, Estrasburgo Martin Busser e Wolfgang Capito Os líderes lá são fortes, ilustrados Ricos Sim, poder Está na cidade agora e não no campo Precisamos de proteção Estrasburgo pode oferecer Patronato Senão continuaremos a nos reunir em cavernas e celeiros para sempre Nada mal para uma mensagem que começou num estábulo Capito e Busser ainda podem ser influenciados Mantiveram a mente aberta É por isso que prenderam nossos irmãos e irmãs Que se recusam a jurar votos de lealdade à cidade densa Mais uma razão para ir Para pedir pela liberdade deles Você está mudando de isca Michael, quer queira, quer não Você está se tornando líder de nossa igreja Sua presença em Estrasburgo Pode fazer a diferença No destino de nossos irmãos na prisão No destino de nossa igreja Você é necessário Estrasburgo Sob a tolerante liderança de Martin Busser e Wolfgang Capito Passou a ser chamada a cidade da esperança Para nós, Ana Batistas, eu acreditava que Estrasburgo era a nossa última chance de proteção e patronato Um homem que se tornou cidadão do reino de Deus Deve se separar dos erros do mundo Uma praga de turcos está cercando Viena Animais de pele amarela, sem cabelo, dizem que são um anticristo Pode ser que seja Os infiéis procuram destruir o cristianismo Que resistência você poderia oferecer Que fosse coerente com suas crenças? Acho que nenhuma Mas são assassinos Até Cristo foi assassinado Se nosso Senhor suportou perseguição por amor a Deus Por que deveríamos nós querer evitá-la? Esse é um caso extremo Devemos simplesmente achar o meio termo entre o uso da violência E a autopreservação Diga-me Se nós não pudermos matar os turcos Podemos aceitar a proteção se nos for oferecida? Se aceitamos a força de um príncipe Aceitamos a sua autoridade Nossa autoridade É Cristo Cristo usou a força para purificar o templo Mas não com mais pra... Mas ele... Me escute, por favor Um turco Que usa a espada O faz por ignorância Pois um turco Não é um cristão E por isso não ouviu a verdade Mas um homem Um homem que associou-se a Cristo Pensem nisso Quando ele pega uma espada Ele zomba da própria fé que diz seguir Ele defende sua fé Não! Eu não lutaria Mas se lutasse Preferiria lutar ao lado de um genuíno turco Do que de um cristão hipócrita Que usa a espada num falso serviço a Cristo Enquanto mais e mais anabatistas se recusavam a pegarem espadas Os turcos continuaram seu avanço pela Europa Deixando um caminho de destruição para trás Mais mil soldados Aquela mulher Ainda poderia estar viva E o seu filho? Sim, vossa excelência Mas que tempos são esses Que os homens se recusam a lutar contra o próprio demônio? Homens não, meu senhor Covarde Eleges E aumentando cada vez mais Ajude-me! Mãe de Jesus Tarde demais Padre Olhe para esta mulher Lembre-se dela Qualquer um Que se recusar a combater o infiel Merece uma morte mil vezes pior Era uma época perigosa para os anabatistas Uma hora errada para rejeitar batismo de bebês e votos que marcavam lealdade cívica Nos tornamos fora da lei caçados não só em território católico como também em terras protestantes George Blaurock foi açoitado e expulso de Zurique E Zwingli deu a Felix Mantz seu terceiro batismo Morte por afogamento Então está acabado Não Michael, somos criminosos Não temos patrono nem proteção nem dinheiro Somos caçados como ladrões em territórios controlados por Roma E também por Zurique agora Não temos nenhum lugar na Europa para onde ir A força da igreja deveria ser encontrada dentro da comunidade de crentes E não fora Esse é o pior Conrad morto de tuberculose Agora Felix afogado Temos muitos dos nossos na cadeia Aqueles que ficaram nas congregações discutem amargamente Se nossos perseguidores não acabarem conosco Nós mesmos os destruiremos Wilhelm está certo Não conseguimos concordar em nada O que gostaria que fizéssemos, Wilhelm? Talvez se Zwingli nos permitisse um segundo debate Poderia perceber que estamos prontos a negociar Zwingli nos poria para debater no fundo do rio Gosta da ideia de um debate Uma reunião de representantes De cada uma de nossas comunidades Para concordar num ponto em comum É uma excelente ideia, Wilhelm Não, Michael Com este terceiro batismo de Felix estamos acabados Não, não estamos acabados Nós não temos igreja Todo homem deve se tornar um pastor e toda mulher Cada cristão deve ser seu próprio bispo Não Os homens de Hoffman estão em toda parte Se a perseguição vier, devemos encará-la juntos Como irmãos e irmãs Não é suficiente que saibamos que somos anabatistas Precisamos saber no que queremos Depois disso Cada homem pode escolher por si mesmo Temos que escolher um local central Todos os caçadores de ladrões estão nos procurando Se tentarmos viajar a qualquer lugar em grupos Seremos facilmente descobertos Poderíamos viajar num dia santo As estradas estariam cheias de viajantes Você foi o líder desse movimento desde o início O seu apoio é essencial Se quisermos formar uma união triunfante O que você descobriu? Haverá uma reunião No dia de São Matias Você sabe quem era São Matias, Mascate? Não, meu senhor Foi o discípulo que substituiu a Judas Iscariotes É verdade, meu senhor? É Onde será o lugar da reunião? Líderes anabatistas vieram da Suíça, Alemanha e Áustria Até Schleidheim, cidade na fronteira suíça O preço sobre nossas cabeças era maior que as posses da igreja Estávamos com medo e eu esperava usar esse medo Para fazer com que os reunidos voltassem à razão Eu não questiono a sinceridade do irmão Michael Simplesmente questiono a sabedoria de sua proposta Ô loucura, meu filho Como Michael Eu também já procurei a Deus na clausura Separando a mim mesmo do mundo exterior Mas ao contrário de Michael Eu percebo que o mosteiro é um útero que não podemos recuperar Eu lhes pergunto Como podemos sobreviver como crentes Se não aceitarmos posições de influência E a espada Sigam a visão de Michael E nós não só convidamos a destruição pelo infiel Como também a perseguição daqueles que poderiam nos defender Muitos de vocês sabem Que eu sou um tecelão Durante muitos anos o bom senhor protegeu o mundo De meu óbvio talento como tecelão Confiando-me num mosteiro Mas de alguma forma De alguma forma eu escapei E agora consegui fazer alguns tecidos E trouxe aqui esta amostra hoje Digam-me Quanto é que me dão por isto? Um barril quebrado Ou um bode morto São pessoas sensatas Podem ver que o tecido está estragado E não perderão dinheiro Para comprá-lo Uma das primeiras coisas que aprendi Quando comecei a tecer Foi que É preciso apenas uma linha ruim Uma tintura Mal feita Para destruir um tecido inteiro Como meu irmão Wilhelm Eu tenho medo Temo pelos que estão na prisão Choro pelos que morreram E choram também pelos que morrerão como anabatistas Mas eu temo muito mais Pelas consequências da concessão Porque se permitirmos Que o poder deste mundo Seja inserido no tecido da igreja de Cristo Todos nós Nós todos temos visto os resultados Eles estão presentes para quem quiser ver A compaixão se torna mentira Salvação, cidadania A paz se torna opressão E fé em Deus Se torna fé em papas Príncipes E em reis Precisamos Imitar Não o mundo Mas a Cristo Em todas as coisas Mesmo se formos levados ao cadafalso Ou ao túmulo Quando eu cometi este erro Me custou apenas quatro guilders Se nos enganarmos agora O preço será eterno Como estão? Esperam Os seguintes artigos Que foram discutidos Nos quais estamos unidos Como irmãos e irmãs Em nosso Senhor Jesus Cristo Batizar aqueles Que se arrependeram De seus pecados E fizeram uma escolha adulta E voluntária De seguir a Cristo Não fazer juramento De nenhum tipo Rejeitar a espada Como fora da perfeição De Cristo E finalmente Separar a nós mesmos Para que bem E mal Crentes e descrentes Escuridão E luz O reino de Deus E o reino desta terra Não Se misturem nunca Não é suficiente Que deixemos este lugar Em simples acordo Devemos ir adiante Inteiramente submetidos Ao curso que aqui nos propusemos Sob a direção Do Espírito Santo Nós devemos sair Como ovelhas Para o meio de lobos Como cordeiros Para o matador O que dizem? Amém 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 William David Ingrid Não creio que algum de vocês Já conheça minha mulher Adelaide Como vai? Bem, obrigada E minha filha Mary Digo olá Olá Era exatamente o que eu pensava A respeito dessas coisas Ah, exatamente Depois Não imaginava que tantos em nossa congregação Pensassem como você O que você acha? Eu creio Que temos futuro, Michael O que é isso? O que é isso? Fomos descobertos Vá Depressa Depressa Pelos fundos Vamos Depressa Depressa Pelos fundos Depressa Vamos Rápido Vamos Depressa Depressa Vamos Vamos O que é isso? Não é o conforto do mosteiro que você deixou Mas Talvez Melhor para dar direção a sua alma Armas cruéis Não deveriam ser necessárias em homens refinados Como você Uma coisa é arriscar sua própria cabeça Mas e os outros? Como ficam? E como é que você suporta vê-lo sofrer? Como suporta fazê-lo sofrer? Michael, não sou um homem cruel por natureza Mas farei o que for necessário pelo império E pela igreja Eu não sou um homem corajoso Mas eu escolhi Junto com meus irmãos e irmãs Sofrer O que for necessário Por amor à verdade Verdade? Isso não é verdade Heresia! Eu oro Para que você mude seus caminhos enquanto há tempo Eu vou acabar com você Você e seu povo um por um Se for preciso Pense nisso Rápido Antes que o tempo se escote Leve-o de volta para a cena Você concorda com o rebatismo? Sim Você viola os sacramentos? Não E as santas relíquias? Você nega a autoridade do Papa? A palavra de Deus a nega Você fez os votos de monge, não fez? Fiz os votos De pobreza? Sim E castidade? Sim Então a mulher com quem dorme é prostituta? Margareta É minha esposa Ah Então você quebrou um juramento solene Para poder se casar Votos e juramentos são feitos por homens O casamento vem de Deus Senhor promotor Hoffman Se continuar a conduzir o julgamento como um debate religioso Pode ser que nós sejamos enforcados Não os prisioneiros Só graça Eu estava meramente confirmando Que a lei religiosa foi quebrada Apresentando assim fundamentos para a pena de morte O arquiduque já deu sua permissão para execução sem julgamento Os anabatistas têm muito apoio nesta região O veredito que procuramos deve vir do povo Você entende? Entendo Vou ordenar um recesso Quando você voltar Sugiro que tenha acusações de natureza civil Não religiosa Acusações que o povo possa entender Sim, sua graça Margareta Margareta Que bom tocar você Como... Como conseguiu? Parece que foi a Condesa Von Sola que conseguiu Espero que estejamos indo bem com o conde Sim Seus argumentos aumentam o apoio do povo Eles podem fazer um julgamento duro Só para dar o exemplo E você? Como está indo? As dificuldades são grandes Seu talento para tecer Me impediu de ficar indevidamente dependente do luxo Você não tem compaixão Sim Sim Eu tenho compaixão Como estão os outros? Alguns jejuam Outros... Pode ser que haja mais retratações Mais? Adelaide Não pude suportar estar separada de sua Mary E você, Michael? Tá Eu temo... Pela sua vida Pela minha Por tudo que lutamos para conseguir A ameaça de morte não é novidade para nossos irmãos e irmãs Mas agora Eles esperam ver a morte de um mártir E ver se é suportável Nossa união é tão nova Tão frágil Se perdermos a coragem Nossa igreja pode morrer na infância E eu pensei que só eu tivesse dúvidas Eu não poderia dar os primeiros passos da peregrinação sozinho E os passos finais também me parecem impossíveis Para dar sozinho Michael, você diz que o seu casamento é de Deus Sim E seus votos foram confirmados apenas entre você e Deus? Não Também perante um ministro Em que jurisdição? No cantão de Zurique Por um instrumento do diabo? Eu não disse isso Você se recusa a honrar a autoridade do governo? Eu sou instruído pelas escrituras A submeter-me a duques e príncipes Ah Então o governo é ordenado por Deus? Sim No entanto, você se recusa a pegar a espada para defender sua terra? Em questões de consciência Os seguidores de Cristo devem escolher as leis de Deus acima das dos homens Então pode escolher pela consciência que leis obedecer e quase ignorar Um governo se desfaria se permitisse tal liberdade Se os seguidores de Cristo não reivindicarem tal liberdade A igreja morrerá Cada dia Ferdinando luta com o anticristo que nos ataca Você nega isso? Nós não podemos saber se os turcos são o anticristo Sabemos o que são os turcos? Sim Infiéis Assim eu ouvi Bárbaros, completamente sem Cristo Isso eu não posso julgar É verdade, como ouvi Que você preferiria lutar ao lado dos turcos contra os cristãos? Ordem, deixem o acusado responder Usei as suas palavras? O que quis dizer? Responda à corte Eu disse Que se guerrear fosse certo Eu preferiria lutar contra os cristãos hipócritas Se, como você diz Os turcos não sabem nada sobre a fé cristã Então são apenas turcos na carne Mas vocês Vocês que se dizem cristãos, no entanto Perseguem os seguidores de Cristo Perseguem os seguidores de Cristo Com a espada Vocês São turcos em espírito Seu herege Você seduziu pessoas boas Seria melhor que nunca tivesse nascido Deus sabe o que é bom Seu vilão desgraçado Eu lhe digo que se não houvesse garrasco aqui Eu mesmo enforcaria e seria sem isso de Deus Deus julgará isso Não há argumento que possa convencer você do erro de seus caminhos Só posso ser convencido pelas escrituras Seu herege O carrasco o convencerá Herege 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 Deixe-nos Seu nome é Margareeta Esposa de Michael Sattler, o homem condenado Ele ainda não foi julgado. Você sabe quem sou eu? Sou a condessa de Höttingen. Mulher do juiz principal, conde von Zoller. Sim, sei quem você é. Mais importante, você sabe o que posso lhe oferecer? Se apenas pudesse ver Michael de novo, eu seria muito grata... Não, não, isso não é mais possível. No entanto, se você se retratar, posso salvar sua vida. Posso também lhe oferecer proteção e emprego em minha casa. Por que me oferece isso? Porque senti pena de você. Eu sei o que é ter ações e pensamentos ditados pela posição de um marido. Simplesmente não vejo razão para você sofrer pelas crenças do seu marido. Não sigo minhas crenças por causa de meu marido. Sigo meu marido por causa de minhas crenças. Você não se retratará. Nem se... Como já deve suspeitar. A sentença for a morte. Não. Essas crenças do seu marido. Suas crenças. Tem certeza sobre elas? Sim. Então não tenho pena de você. Tenho inveja. Guarda! O que fará agora? Esperar. E orar. Em nome do império, Michael Sattler, herege e enganador, será executado. O executor será ordenado a cortar a língua, herege de sua boca primeiro. Então, línguas de ferro incandescente ferirão o herege sete vezes antes do fogo. E então, seu corpo queimará até o pó como um enganador. Vai, 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 vai. Cristo, por quê? Ah, meu Deus! E aí E aí Andando. E aí Sim. E aí E aí Dois dias depois que Michael Sattler foi queimado nas margens do rio Necker, Margareta foi levada ao mesmo rio e afogada. Como, Michael? Como pôde nos condenar a tal falta de defesa? Como pôde encarar a morte com tanta certeza? Tudo parecia tão claro para mim quando começou. Mas a cada dia que passa, mais anabatistas são levados como cordeiros para a morte. E eu... Eu estou consumido pela dúvida. Wilhelm Herbin retratou-se de sua crença anabatista em 1535. Ele envelheceu e enriqueceu trabalhando para as mesmas autoridades que executaram Michael e Margareta Sattler. A perseguição anabatista continuou na Europa por 200 anos. O movimento anabatista sobreviveu. Hoje, seus membros incluem menonitas, ames, uteristas, batistas, confrades, confrades em Cristo e outros grupos tradicionais da Igreja Livre. O movimento anabatista, ames, uteristas, confrades em Cristo e outros grupos tradicionais da Igreja Livre. O movimento anabatista, ames, uteristas, confrades em Cristo e outros grupos tradicionais da Igreja Livre. O movimento anabatista, ames, uteristas, confrades em Cristo e outro grupos tradicionais da Igreja Livre. A igreja Livre. Amém. 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 Amém.